Bom, galera, a gente acabou de chegar aqui na casa do Brutinho, né, Naís? E agora o nosso maior medo é o quê? Fala aí pra eles. Eu acho que vai ficar aí dentro. Então, vou mostrar pra vocês. Tá todo mundo dormindo, velho. E nós estamos com medo. Olha lá. Olha lá, tá todo mundo dormindo. Tá tudo escuro aí. Olha o cachorro lá. Ele tá amarrado. Eu acho, né? Bom, vamos entrar. Esse cachorro do Brutinho é confiado não, né? O negócio é que você tiver amarrado, a corda ainda é grande. A gente tem que passar por cuidado. Bora comer comigo, mano. É, mano. Eita. Pode vir, pode vir. Eita. Não tinha café? Vem pra guarda. Eita. Eu já tenho que passar aqui. Calma, calma. 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 Pode passar, né? Passa aí. Posso ir. Vem. Eita. Mã? Eita. 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 Pai, 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 pai. Pai entra, pai entra, pai entra. Eita. Esses aqui. Eita. Acorda, acorda. Eita. 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 acorda você, tá doido? o que que é? Ei Ness, vou botar o notebook aqui, ó bota aí pronto agora eu vou, agora ela pode ir eu vim e o Ness veio me ajudar aqui a deixar esse notebook aqui que eu vim de moto, agora eu vou deixar ele ei, vem já, viu? Não tranca a porta não você não sabe quem sou eu, meu? eita vai, vai Ness, vai tu caiu, Ness? eu caí aí tu caiu como? eu caí ali no buraco bom, galera bom, agora eu vou deixar o Ness e aí eu vou voltar, é só poder ajudar mesmo a trazer o notebook pra gente, enfim porque não tinha como, eu tava com medo de trazer o notebook a gente já, já fez o que tem que fazer lá já tá tarde da noite né Ness? é tá com sono? ou então vazar, né? bom, deixa eu subir aqui e é isso é o seguinte, agora a gente vai fazer aqui uma coisa a gente vai sair daqui pra pegar o carro pra poder ir até na casa do Marcos na casa do Marcos não entendi nada é o seguinte, a gente vai e aí, o que que acontece? uhum, tá bom, Churrim sete e cinquenta e um da noite e aí, o horário da Maia dormir é que hora? sete e meia e aí, ela vai ficar acordada até que hora? até oito eu acho que ela já tá cansando e aí, quando a gente vier aí, ela vem no carro e aí, entendeu? porque a gente tá dormindo na casa do Bruto e aí, ela também tá, né? só que antes disso, aconteceu um porém o que que aconteceu? o pneu secou mas calma porque o papai aqui pensou em tudo vocês lembram que eu comprei um calibrador que ele é do carro deixa o pneu só com a bateria do carro tá vendo? o papai pensa em tudo não liguem pra bagunça que tá aqui, né? porque é uma zorra ah, que boné salgadinho livro tênis descorta esse aqui eu não vou falar o que é agora nesse vídeo porque é surpresa num outro vídeo eu falo isso aqui que também é segredo eu não vou comunicar agora o que que é, né? suspeito é cheio de segredinho me deixe, tá? me deixe ou não ou talvez você já saiu esse vídeo editor se esse vídeo já saiu dessa caixa ou dessa caixa coloca um trechinho aí e aí eu vou deixar o link na descrição não se não você é exato e cadê? cadê? só que o principal eu não vi cadê? cadê? o que foi? tu joga a conta das meninas coi ai ai ah achei bora lá cara, isso aqui é um salva vidas você que tem carro vai ser o mais bem investido que você vai fazer não é fazendo propaganda pra isso aqui não né? porque eu não tô ganhando nada mas como nós somos brother eu quero o bem de vocês vocês querem o meu bem eu vou falar pra vocês né? porque eu não quero vocês não preguem no estrado se eu não me engano eu não gastei 150 com isso aqui olha que coisa boa mostrar pra vocês tá vendo lá? ok ok ó 17 e o outro 29 é realmente ele tá vazio olha o susto da misanga carai levei um susto ó não 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 carai não tô achando não 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 tá vendo? agora né? deixa eu fazer isso aqui porque eu já tô atrasado pro campeonato de fifa que vai ter quer dizer uns jogos meus amigos e aí Marcão? preparado? preparado jogam aqui quem perder vai fazer o que? vai comer um limão cru ou um ovo cru ou um ovo na cabeça vixi tá contando o jogo anterior? não tá não fuguei ó segura ué 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 o carro desligou o negócio é demorado, amor? não é porque eu tô todo atrapalhado aqui ué já quer é fechado ué eita ir no lugar certo? eita porra esse é o carro Eu não aguento mais! Pronto! Pneu enchido! Graças a Deus! Vamos ali! Vamos entrar na queda, mas vai aqui atrás! Conseguiu? Pronto! Agora vamos! Presta atenção! É bem aqui do lado! É como se fosse bem aqui na esquina comprar um pão! E se liga! Mas todo mundo sedentário! Eu estou há uns 10 minutos, 15 minutos enchendo o pneu! Para poder ir! E aí os moleque estão ali! Os meninos estão esperando! Para poder ir junto no carro! Sempre que é bem aqui do lado! Desde a situação que está a moleca do Jigui! Tudo sedentário! Os adultos também! Não é por causa do sedentarismo não! Vou te explicar! Diz! Eu tenho medo do escuro! Ué! Não é por causa que eu tenho medo de caminhado! Eu tenho medo do escuro! Se aparecer um bicho papão! Isso é uma bichona! E o que é? O que é? O que é o que? Tá achando que eu vou de pé aqui no escuro? É igual eu! É foda no escuro! E tu? Tá vendo? Todo mundo sedentário! A casa do Marcão é bem aqui! Diga! Diga! Por que você está em casa? Amor! Está com você! Fala! Porque a gente tem uma filha de jogo! Ela está dormindo! Eu sem andar de carro! Desce e vai de pé! Gostou? Tome outra! Quando a gente pega um spray de pimenta e taca no zóio de gente, aí gente vem! Eu pergunto, tem alguém na casa do Bruto? Tem alguém na casa do Bruto? Tem o cachorro! Ele está aí, né? Tem um pitbull! Vai Juninho, grava aqui eu pulando na barra aí! Perdido! Vai para o cachorro! Perdido! Tá bom meu barriga! Ai tá saindo contra! Ai! Ai! Tchau.